Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui da coleção de jogos do Super Game da CCR que são o clone da Atari e vou mostrar um pouquinho pra vocês essa minha coleção vou ter que fazer um vídeo em duas partes porque eu não consigo montar todos os jogos juntos na minha mesa aqui, então eu separei aqui inicialmente os jogos na caixa que eu tenho os jogos no Blister os jogos da versão Gold, né? Dourados e Colors então aqui, depois eu vou apresentar pra vocês em outro vídeo, às vezes eu junto os dois vídeos eu vou apresentar pra vocês a versão depois dos jogos temáticos e os standards então vamos aqui pessoal, aqui eu tenho aqui a caixa alguns jogos da caixa são 28 jogos na caixa vou passar um pouquinho por eles aqui vou passar um vídeo devagar pra outros colegas que gostam saber quais são os jogos eu tenho inclusive três da caixa da versão Gold Mario Bros Jackson e Poliposition aqui mais alguns jogos tem alguns jogos que estão repetidos são assim pessoal, foi muito difícil aparecer esses jogos muito raros na caixa e quando aparecia em alguma ocasião às vezes um lote eu acabava comprando o jogo ah, perdão esse aqui é o único que é ré pro caixa eu acabava comprando por causa do lote às vezes a pessoa não não fazia questão de vender separado o lote a gente acabava comprando e ficava interessante com uma moeda de troca sempre os colegas que colecionam tem interesse de trocar então aqui são os blisters observa como é que era o jogo essas aqui são as versões temáticas que a gente fala que o label tem um desenho representando o jogo né uma coisa da luz muito bonita então aqui alguns repetidos tênis alguns foram abertos mas eu colei novamente foram aqui só lacrados mesmo eu tenho só esses três primeiros nunca foram abertos esses aqui já foram abertos e a coleção gold eu tenho inclusive são nove jogos né a coleção desses dourados gold só que eu tenho algumas variações com as cases preta então saiu em alguns jogos também na case preta como é o caso aqui do super tênis super tênis mão patrol saiu nos dois esse aqui não esse aqui não o fênix aqui também acho que não não saiu eu tenho conhecimento foram esses dois aqui super tênis e mão patrol que saiu nos duas cases alguns jogos só saiu na case preta mas pode ter acontecido de ter outros aí pessoal esse aqui é o que eu consegui até hoje né descobrir então aqui está os jogos vou passar de novo devagar vou para aqui interessante também na edição color são também nove jogos eu consegui alguns com a carcaça preta esse meu aqui é répro nunca consegui comprar esse jogo meu jogo era o jogo mais raro que tinha informação do jogo ser o jogo mais raro dessa série mas depois descobrimos um outro jogo temático Space Tunnel que meu colega Paulo conseguiu e depois vendeu o nosso colega recordista brasileiro da Atari Luciano Cadare então aqui os colors o hobby também que eu tenho em duas cases branca e preta né e esse aqui não é CC pessoal mas como ele tinha os jogos né oito jogos dos novos da na versão ficou meio que um plusinho não da CC mas que o pessoal gosta de colecionar então é isso aí pessoal esse primeiro vídeo só essa parte desses jogos caixas gold dourados colors e blisters beleza pessoal valeu um abraço até mais